Ah, tá aqui. Daí, Oliveira, minha querida, primeiramente, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao TVC agora. Minha gente, olha só o que aconteceu e algo que chama atenção, porque Três Lagoas, ela não tem isso, não tem esse histórico. Mas o que aconteceu ontem aqui na cidade, né, de antes de ontem pra ontem? Duas mulheres foram assaltadas, foi um assalto à mão armada. Isso não é muito comum aqui em Três Lagoas. Só que, mais que isso, além do assalto, além do bandido ter levado alguns pertences das vítimas, que são duas mulheres, agrediu essas, pelo menos uma delas, recebeu duas coronhadas, duas coronhadas desse bandido safado que cometeu esse assalto. Daí, Oliveira, minha querida, bom dia. O que você tem de informação em relação a essa situação? Oi, Rúdia, eu estou no bairro onde o fato aconteceu, na noite de quarta-feira, próximo às 10 horas da noite. É um bairro próximo ao Alagoa, Alagoa está um pouquinho mais pra trás. E é um bairro não considerado muito perigoso aqui pelos moradores, tá? Não costuma ter muitas ocorrências registradas aqui, até o conhecimento que nós temos. Bom, de acordo com o registro policial, essas duas mulheres estavam em um estabelecimento comercial. Eu fui até o estabelecimento comercial um pouco mais cedo, mas ele estava fechado. Então, eu não consegui mais contato. Mas o que se sabe é que, nesse horário, né, próximo às 10 da noite, essas duas mulheres chegaram no estabelecimento comercial e, na sequência, foram assaltadas, tá? Foram ameaçadas com arma de fogo e, realmente, aqui não é comum nós termos situações deste tipo. Inclusive, ela, uma delas, né, uma das vítimas recebeu coronhada, ficou com o olho machucado e outros hematomas também. O assaltante conseguiu levar R$ 170,00 em espécie, em dinheiro que estava no estabelecimento comercial e mais dois celulares. Agora, não se sabe, né, imagina-se que esses celulares sejam um de cada vítima. O dinheiro do estabelecimento comercial e um celular de cada pessoa. Mas o boletim de ocorrência não especificou esta informação. Bom, Rude, perigo, né, durante a semana, não muito tarde, tudo bem que 10 horas da noite, já é um horário considerado, assim, até perigoso, a gente precisa ter uma atenção, mas um bairro incomum de acontecer algo desse tipo e, mais incomum ainda, alguém portando arma de fogo e dando coronhadas em outra pessoa. São casos de cidade grande, então, a população Três Lagos precisa tomar mais cuidado e prestar muita atenção, né? Eu volto com você, Rude.